E olha o novo fone Bluetooth que chegou aqui, o modelo Halo GT1 2022. Eu vou falar mais detalhes deste novo fone Bluetooth da marca, vou mostrar o unboxing, o review completo deste modelo. Já chegue neste vídeo deixando o seu like, que é muito importante. E se você também quiser comprar este novo fone Bluetooth, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vamos lá, vamos ver com mais detalhes este modelo. Novo fone Bluetooth Halo, ele que veio muito bem protegido, bem embalado, a caixa não está amassada nem nada. Aqui também fala mais alguns detalhes dos fones. E vamos lá, vamos ver como que ele vem na caixa. E aqui está os fones, bem protegido. Vamos ver mais o que vem junto aqui na caixa. Aqui os pares de borrachinha adicional, ele vem dois pares de borrachinha adicional e também vem mais essas duas borrachinhas aqui do fone, mais dois pares também. Você pode trocar. Aqui o cabo para carregar. Com o conector USB-C. Este é o manual. O manual que está no idioma chinês e também em inglês. Não tem mais nada aqui na caixa. E vamos ver os fones. Tirar aqui a proteção. E olha os detalhes deste modelo. Aqui é escrita Halo, tem conector USB-C. Tem um pequeno LED aqui na case. E olha que bonito o design dos fones. Bastante bonito o design deste modelo. Tem touch, conta com borrachinha. Vou tirar aqui a proteção. E olha os detalhes, o acabamento dos fones. Achei muito bom. Você consegue trocar os pares de borrachinha. E também essa outra borrachinha aqui no fone, você consegue trocar. Tá bem legal este modelo. Também achei bom o material da case. Os fones ficam bem protegidos dentro da case. E é assim que ele vem na caixa. E sobre o peso deste modelo, o fone junto com a case pesa aproximadamente 35,1 gramas. E só os fones pesa aproximadamente 4 gramas. Liguei o Bluetooth do smartphone e vamos lá. Vamos conectar os fones. Vou tirar os fones aqui da case. Pode ver que ele já encontrou os fones. Vou aceitar. E pronto, já está conectado. Bastante rápido. Agora eu vou colocar os fones na case de novo. Pode ver que já desconectou. E agora eu vou tirar os fones da case. E ele conectou automaticamente. Achei muito boa a qualidade do Bluetooth deste fone. E as funções deste fone, para você pausar ou dar play na música, você aperta no touch uma vez. De qualquer um dos dois fones. Se você quiser mudar de música, você aperta no touch duas vezes. Lado direito adianta e lado esquerdo volta. Para ativar o assistente de voz, você aperta no touch três vezes no fone do lado esquerdo. E se você quiser ativar ou desativar o modo game, você aperta três vezes no fone do lado direito. Já funções em ligações. Para você aceitar uma ligação, você aperta no touch duas vezes de qualquer um dos dois fones. E depois para desligar, aperta duas vezes de novo. E se você quiser rejeitar uma ligação, você segura no touch por aproximadamente dois segundos. São essas algumas funções deste fone. E olha o design dos fones. Vamos ver como eles ficam no ouvido. Este é o fone do lado direito. E este o fone do lado esquerdo. Assim que eu coloquei os fones no ouvido, eu achei que ele abafou um pouco o som. Posso mexer que os fones não caem. Olha os detalhes deste fone. Eu achei que ele ficou confortável no ouvido, mas eu troquei a borrachinha. Ele que vem com pares de borrachinha adicional, caso você queira trocar. Eu achei que com essa borrachinha ficou um pouco melhor. A outra eu achei que não estava tão confortável no ouvido. Ele que também tem um modo de baixa latência, achei bastante legal. O touch dele funciona muito bem, bastante rápido. E é assim que ele fica no ouvido. E sobre a bateria deste modelo, os fones tem um total de 35 mAh de bateria. Você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 310 mAh de bateria. Para você carregar os fones na case de 0 a 100%, demora aproximadamente 1 hora e meia. E para você carregar a case, demora aproximadamente 2 horas. Esta é a bateria deste novo fone. Estou com os dois fones aqui no ouvido e vamos lá. E pelo pouco que eu corri, os dois fones continuam bastante fixos. Além disso, eu achei esse modelo confortável no ouvido. Isso depois que eu troquei a borrachinha, achei que ele ficou melhor. E este é o teste de corrida. Conectei os fones aqui no smartphone. E vamos lá, agora o teste de distância. Eu vou andar aqui no corredor, vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Estou com os dois fones aqui no ouvido e vamos lá. Aqui tem aproximadamente 6 metros e continua tocando muito bem. Não parou nenhuma vez. Aqui perto da porta de vidro tem aproximadamente 14 metros. Continua tocando bem. Está certo que não tem nada na frente atrapalhando. Agora eu vou abrir a porta e vou fechar na frente. Aqui tem aproximadamente 15 metros. Fechei a porta na frente, começou a dar um pouco de interferência. Vou voltar aqui. Com aproximadamente 14 metros, está funcionando muito bem. Esse é o teste de distância deste fone. E agora este áudio que você está escutando aí, são dos fones Halo GT1 2022. Estou com os dois fones aqui no ouvido e este é o teste de microfone deste modelo. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado. Eu achei que ele abafa bem o som. E eu queria tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. E sobre a qualidade de som deste fone, eu achei que ele tem um som alto, bons agudos, bons graves. Gostei bastante da qualidade de som deste fone pelo preço, mas eu achei que o volume dele não é tão alto em comparação com outros fones que eu já testei. Igual o modelo Halo X1, tem um volume mais alto em comparação com este fone, mas também eu achei que este modelo, pelo preço, tem uma boa qualidade de som. Gostei dos graves deste fone. Agora eu vou tentar mostrar um pouco para vocês a qualidade de som e também o tempo de delay deste fone. Gostei dos graves deste fone. Agora o teste de delay em games. Abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado. Agora com o modo game ativado. E vamos ver o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado. E olha o fone bluetooth que chegou aqui. O modelo Halo X1. Fone bluetooth de grande qualidade que eu vou mostrar o unboxing e também o review completo deste modelo. E agora eu ativei o modo game. Cancelamento de ruído ativo, lançamento da marca. Já testei vários fones bluetooth da marca Halo, vários fones de qualidade. E vamos ver com mais detalhes este modelo. Já chega... E é este o novo fone Halo GT1 2022. Eu achei bastante bonito o design dos fones. Achei bom o material dos fones e também na case. Achei boa qualidade de som pelo preço. Tem bons agudos, bons graves. Na minha opinião, só achei que o volume não é muito alto. Também conta com o modo de baixa latência. Um fone bastante completo, na minha opinião. Além disso, ele também tem bluetooth 5.2. Comenta aí o que você achou deste fone. Se você também quiser comprar este modelo, vou deixar o link na descrição do vídeo. E a este o review completo do novo fone Halo GT1 2022. Fone Halo GT1 2022.